Oi, pessoal! Meu nome é Samuel Andrade e hoje eu vou estar mostrando para vocês como resolver a expressão i elevado a i. Já vou dar um spoiler para vocês de que é um número real, apesar de só envolver unidades imaginárias. Então, vamos lá! Em primeiro lugar, eu preciso revisar com vocês a forma como a gente pode escrever uma potência, x elevado a y. A gente pode trocar o x por e elevado a ln de x. Porque o ln e o e elevado a alguma coisa são funções inversas, certo? Então, aqui a gente vai ter uma potência de potência e a gente pode só deixar o e elevado ao produto dessas potências. Vai ficar e elevado a y vezes ln de x. Só que aí vem um outro problema da gente substituir x e y por i. Então, vai ficar i elevado a i igual a e elevado a i vezes ln de i. E agora a gente precisa encontrar qual seria o ln de i, certo? E a definição que a gente tem de ln, que normalmente é usada, é o número que eu elevo o e, a constante de Euler, para ter a entrada do ln, no caso, o i, certo? Escrevendo de uma outra forma, a gente costuma dizer que o ln de i igual a z equivale a e elevado a z igual a i, no caso. Então, a gente precisa encontrar quem seria esse z. Então, vamos primeiro separar aqui essa equação, essa expressão para o i elevado a i que a gente encontrou. E a gente vai trazer aqui um plano de Argan Gauss para tentar resolver isso, usando a fórmula de Euler. Qual é a fórmula de Euler? Que qualquer número com módulo 1, ou seja, um número no círculo unitário, pode ser descrito como e elevado a i e um ângulo, que eu coloquei aqui como φ, que costuma se colocar, certo? Esse φ sendo o argumento do número complexo, que está aqui nesse círculo. Então, qual é o ângulo que o número i faz em relação ao eixo real? 90 graus, porque ele é perpendicular justamente à definição, uma das definições do número i. Então, se a gente troca aqui o φ por π sobre 2, que equivale a 90 graus, a gente vai chegar aqui a e elevado a i, π sobre 2, vai ser igual a i, desculpa. E usando a definição de ln que a gente tinha mencionado anteriormente, a gente chega aqui a que o ln de i é i, π sobre 2. Por quê? Porque e elevado a i, π sobre 2 é igual a i, certo? Então, vamos substituir esse ln de i que a gente tem aqui na expressão aqui em cima, pelo i, π sobre 2. E agora a gente separar aqui a expressão e só falta agora multiplicar esses dois i's e pronto. i elevado a i igual a e menos π sobre 2. Isso aqui é real, como você pode ver, não tem nada imaginário aqui, não tem nenhuma parte imaginária. Só que tem um passo ali que pode dar muita confusão para muita gente. Que, por outro lado, se a gente pegar aqui nesse círculo e ao invés da gente pegar π sobre 2, a gente pegar π sobre 2 mais qualquer múltiplo de 2π, vai também resultar no i, porque a gente vai estar aqui e vai dar uma volta completa e vai voltar para cá. Então, π poderia, entre aspas, ser π sobre 2 mais 2π vezes k, sendo k qualquer inteiro. E, dessa forma, a gente teria que o ln de i seria essa expressão doida aqui, i vezes π sobre 2 mais 2πk, sendo k um inteiro, certo? Isso porque ln de um número complexo, quando a gente não limita o φ, não limita o contradomínio, no caso, a gente tem que... ela é multivalente, é igual ao arco seno. O arco seno de zero, a gente pode dizer que é zero, certo? Só que... por quê? Porque o seno de zero é zero. Mas o seno de 2π também é zero, o de 4π também é zero, o de menos 2π também é zero. E, na verdade, o seno de π também é zero. Então, o que acontece? A gente costuma limitar o arco seno para essa parte aqui da direita, né? Por quê? Porque aí a gente só vai ter uma possibilidade fracada. Essa parte da direita aqui que eu estou marcando com o marcador, no caso, seria de menos π sobre 2 até π sobre 2, né? E é uma situação semelhante à do cosseno. Ou, então, de zero até... Enfim, tu limita o contradomínio do arco seno, porque senão ela também seria uma função multivalente, certo? E só para ver no que... Outro problema que daria a gente não limitar o contradomínio do ln, se a gente substitui aqui o ln de i por essa expressão, aqui, ó... A gente pode resolver isso aqui ainda. E pronto. A gente ficou com i elevado a i igual a uma expressão real com uma variável, k pertencendo ao número inteiro. E o que acontece? Quando eu mudo o k, vai dar outro número aqui. E aí eu vou ter, por exemplo, que 0.2 é igual a 0.005, o que não é verdade. Então, ou eu vou quebrar, digamos assim, a transitividade da equação, ou então eu vou ter dois números reais que não são iguais, mas sendo iguais. É uma contradição, né? E é um problema que tem em deixar o ln multivalente. Então, a gente acaba limitando para que o k ali seja 0, né? E o contradomínio do ln seja limitado para esse que a gente chama de ramo principal. Então, esse aqui é o valor, de fato, de i elevado a i, que é o que a gente tinha encontrado anteriormente, que é e elevado a menos pi sobre 2. E, inclusive, se tu coloca aí no Google, o i elevado a i, ele vai te retornar esse valor, que é o mesmo valor de e elevado a menos pi sobre 2, certo? Então, peço que avalie o vídeo e, se tiver algum pedido de vídeo, pode fazer pelos comentários.